É gente, infelizmente a notícia não é boa, eu tô me sentindo tão triste como eu nunca senti na minha vida, infelizmente a ficha caiu e o Davi foi embora, faleceu agora meia noite 40, nós acabamos de chegar do hospital, dava na cavelória ainda, muita dor, muita tristeza, meu companheiro da vida toda, meu irmão eterno, foi embora, que Deus nos dê muita força para a gente resistir, que não vai ser fácil, perdemos aí a melhor primeira voz do Brasil e o meu melhor amigo da vida toda e o meu irmão, eterno irmão. Obrigado a vocês todos pela compreensão e depois alguma coisa que nós vamos fazer da vida, né, muito triste, é muita dor, perder um irmão igual o meu irmão, igual o Davi. Obrigado a todos, saudade.